Jornal da Manhã. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. Decisão da Justiça libera supermercados de Belém a abrirem em domingos e feriados sem acordo coletivo. Detran vai suspender as atividades na primeira semana de janeiro. Os serviços voltam a funcionar a partir do dia oito do mês que vem. Governo federal anuncia que vai fazer contingenciamento de verbas em dois mil e dezoito. Pesquisa aponta que setenta por cento dos brasileiros são contra a privatização de empresas estatais. União Europeia suspende importação de pescado brasileiro a partir do ano que vem. E o governo federal começa a calcular o impacto dessa restrição para a economia do país. Quando os planos de ano novo se tornam uma obsessão, é hora de ter cuidado. No quadro cultura de saúde de hoje você confere uma reportagem especial sobre o transtorno de ansiedade causado pela virada do ano e pelo excesso de compromissos. E no esporte, Remo e Pai Sandu vão viajar separados para a Copa São Paulo. E hoje tem decisão de futsal da temporada dois mil e dezessete. Na hora de viajar é importante revisar o veículo, confira hoje dicas de segurança para pegar a estrada. Nas dicas culturais, um projeto que apresenta os novos e antigos talentos do chorinho para esse. É o festival Som da Maré que leva a música de graça para a estação das docas a partir de hoje. São sete horas e oito minutos na Grande Belém hoje quarta-feira vinte e sete de dezembro de dois mil e dezessete. Muito bom dia pra você que nos acompanha aqui na Cultura FM. Ao meu lado e Holanda aqui no Chita. Bom dia Holanda. Bom dia Erlã Ferreira, bom dia também pra você que nos acompanha. Começa agora o Jornal da Manhã ao vivo aqui na sua noventa e três vírgula sete e também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Os supermercados de Belém e região metropolitana poderão abrir aos domingos e feriados sem precisar de acordo coletivo entre empresa e empregados. Pois é, a decisão agradou aos consumidores, mas gerou o descontentamento da categoria dos funcionários supermercadistas. Quem tem os detalhes é o repórter Felipe Feitosa. Para quem precisa usar supermercados aos domingos e feriados em Belém e região metropolitana uma importante mudança. É que no início desta semana o Tribunal Superior do Trabalho deu parecer onde as empresas ficam livres para abrir as lojas nestes dias sem precisarem ter feito os acordos coletivos com os funcionários. Mas na visão do diretor do sindicato, dos trabalhadores do comércio varejista e atacadista de gêneros alimentícios, Alan Cardani, a decisão prejudica os trabalhadores. A nossa avaliação foi uma avaliação negativa diante a decisão do TST de suspender e eliminar, que foi dada pela itava região do do trabalho aqui do Pará e aonde a juíza decretou que os supermercados não tivessem acordo coletivo ou mediante a conversão coletiva não poderiam exercer o trabalho no domingo de feriados, conforme manda a lei federal número onze seiscentos e três. Como os empresários não conseguiram derrubar a eliminar aqui, de alguma forma que eu desconheço, recorreram ao TST e no domingo dia vinte e quatro foi derrubada essa nossa eliminar. A ação no TST foi feita pelo sindicato das empresas de comércio e supermercados. Nas suas, a população vê com bons olhos a medida desde que haja compensação dos empregados. É o que afirmam a advogada Virgínia Seabra e o funcionário de uma empresa de limpeza, Arthur Costa. Facilita demais pra quem tem ocupação, faz muitas coisas em casa, trabalha fora. Então, o domingo é o ideal pra pessoa, até pra lazer, pra almoçar e é muito bom. Eu eu acho que eu sou favorável, né? Desde que paguei hora extra pros funcionários. Eu acho que a população em geral necessita nesse dia também. Acho que tem que haver um acordo aí entre os supermercadistas, né? E os funcionários. Em nota, o sindicato das empresas do comércio de supermercados e autosserviços diz que a decisão tomada pelo TST foi baseada na lei nove mil cento e vinte e sete de dois mil e dezessete. A lei reconhece como atividade essencial o comércio varejista e de supermercados. A nota esclarece que as lojas deverão abrir neste domingo, dia trinta e um de dezembro e nos próximos feriados, autorizados por lei. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Nova lei prevê penas mais rigorosas para infrações de trânsito. As mudanças começam valer a partir de março do ano que vem. A repórter Yolanda Kinochita tem as informações. Agora o motorista que dirigir sob efeito de álcool e se envolver em homicídio culposo está sujeito a pena de detenção de cinco a oito anos. Antes, a pena variava entre dois e quatro anos. Segundo o auxiliar administrativo Ronaldo Santos, a punição deveria ser mais rigorosa. Deveria ser mais porque a gente vê que você coloca e eles continuam fazendo, deveria ser mais. Além do aumento da pena, os motoristas estão sujeitos a proibições e até suspensões, como detalha o diretor técnico e operacional do departamento de trânsito do estado do Pará, Valmero Costa. A mudança é que antes, como era a pena até quatro anos, ele não vai ser mais habitado pelo delegado de polícia, já vai ser direto, o cidadão ele pode ir para o regime já fechado. Além da situação da reclusão, o juiz de direito ali pode proibir e suspender a CNH do cidadão que tenha praticado o homicídio na direção veicular. Com a nova lei, o motorista Raimundo Nonato acredita que o maior rigor pode inibir o uso de bebidas antes de dirigir. Isso daí inibe mais o pessoal que anda muito, principalmente os que gostam de tomar uma geladinha aí já complica mais, né? No caso dos condutores flagrados em via pública participando de corrida ou competição, estão sujeitos a pena de detenção por um período entre seis meses e três anos. A lei treze mil quinhentos e quarenta e seis barra dois mil e dezessete foi publicada no diário oficial neste mês e as novas regras passam a valer em março do ano que vem. Yolanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. Trânsito. Não há nada melhor do que viajar e aproveitar as férias de final de ano, certo? Melhor ainda é viajar sem preocupação com o desempenho do veículo em que se está. Conheça alguns itens que devem ser revisados e faça uma viagem tranquila nessas férias na reportagem de Brenda Freitas. Festas de final do ano e aquele recesso para combinar. Basta pegar a chave do carro, botar o pé na estrada e aproveitar, certo? Errado. Que tal acrescentar mais responsabilidade a essa programação de férias? Para isso, antes da estrada, uma boa revisão no veículo é o ideal. O gerente de concessionária Danilo Galão ressalta que a revisão nos veículos é sempre importante, não importa a época do ano. A principal importância no modo geral da revisão é você saber o que o seu carro tem ou não tem e fazer as correções preventivas para que não ocorra para você ter que fazer logo depois o corretivo. Então, a ideal mesmo é o proprietário do veículo parar o seu carro, fazer uma revisão preventiva e saber quais são os itens corretivos a serem substituídos. No caso do aposentado Eduardo Caneco, o item substituído da vez neste final de ano foi a bateria do carro. Seu Eduardo sempre fez revisões periódicas conforme o indicado no manual do veículo. Para o aposentado, tanto faz se você vai viajar ou não, o essencial é sempre seguir as orientações do fabricante do veículo. Entendeu o problema de bateria? Que eu acho normal, porque a bateria normalmente é um ano, é a primeira troca da bateria desde dois mil e quinze. Então, isso aí eu tenho que atender, né? E a periodicidade é conforme o manual que exige o carro, então eu não deixo de fazer essas revisões. Entre os itens que são prioridade para sempre revisar estão os pneus, os freios e a direção. São esses itens que dão estabilidade ao veículo nas curvas, trocas de marchas, nas ultrapassagens e em uma possível frenagem que não estava prevista. O gerente de concessionária Danilo Galão aponta mais alguns itens que devem ser revisados antes de viajar de carro. A calibragem dos cinco pneus, o alinhamento, o balanceamento, a necessidade do rodízio de pneus, examinar as pastilhas de freio dianteira, as pastilhas de freio ou tambores de freio traseiros, onde a gente faz limpeza e regulagem deles, a regulagem do freio de mão, a verificação das luzes dianteiras e traseiras, também a verificação das paletas do limpador do para-brisa, sim também como o fluido de freio, o aditivo de radiador, a troca de óleo, filtro de óleo, filtro de combustível. Uma revisão e os ajustes de veículo para uma viagem de longa duração não passa de um dia inteiro. Não custa muito fazer pelo menos uma checagem que leva uma manhã ou uma tarde inteira. Tudo pela segurança do motorista e dos passageiros. Então, para aproveitar as férias de final de ano, sem dor de cabeça, leve seu carro para revisão periódica sempre que possível e de preferência em concessionária autorizada para ter mais garantia na qualidade do serviço. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rato. O Departamento de Trânsito do Estado, Detran, entra em recesso na primeira semana de janeiro. Entre os dias dois e sete do mês que vem, o órgão vai ficar fechado para atualização dos sistemas. Os serviços pela internet também não vão funcionar nesse período. O Detran informa que não vai ser possível acessar nenhum serviço pela internet entre os dias dois a sete de janeiro e também não vai haver atendimento ao público. Já no dia oito de janeiro, o atendimento retorna ao normal no horário de oito da manhã às duas da tarde, tanto na capital quanto no interior do estado. Jornal da Manhã. Política em Foco. Governo federal anuncia que vai fazer contingenciamento das verbas para dois mil e dezoito. Acompanhe os detalhes na reportagem de Yuri Hudson da agência Rádio Web. O governo federal prepara um contingenciamento do orçamento da União já para o início de dois mil e dezoito. Segundo o ministro do planejamento Diogo Oliveira, a falta de votações de projetos que reduzem gastos e demandas vindas do judiciário implicam nas contas da União. A revisão é motivada tanto pelo aumento que o governo terá que conceder aos funcionários públicos por decisão do Supremo, quanto ao adiamento da votação de matérias que limitam os ganhos dos servidores ao teto do funcionalismo. A expectativa é que nesta semana fazenda e planejamento concedam uma coletiva para falar sobre esses cortes já em dois mil e dezoito. mesmo com o contingenciamento, o ministro diz que não há expectativas futuras do governo quanto ao aumento de impostos. O que nós temos para o momento é um processo normal de revisão de receitas e despesas no início do ano, o tradicional contingenciamento que a gente sempre faz a cada ano. Apesar deste contingenciamento previsto para dois mil e dezoito, o governo fará nesta última semana a liberação de vinte e cinco bilhões de reais que ficará à disposição dos ministérios. O valor foi congelado pelo planejamento e pela fazenda e impediu gasto durante dois mil e dezessete. A expectativa é que até o dia trinta e um de dezembro boa parte deste montante seja empenhado pelos ministérios. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Pesquisa do Datafolha aponta que setenta por cento dos brasileiros são contrários às privatizações. A reportagem é de Leno Falck da agência Rádio Web. Sete em cada dez brasileiros se opõem à privatização de estatais e a maioria da população, cerca de sessenta e sete por cento, também vê mais prejuízos que benefícios na venda de companhias brasileiras para grupos estrangeiros. É o que aponta o levantamento realizado pelo Datafolha. A oposição a privatizações predomina em praticamente todos os recortes analisados por região, sexo, escolaridade, preferência partidária e aprovação a gestão Temer. O único cenário em que a ideia é aceita pela maioria entre aqueles com renda superior a dez salários mínimos por mês. A aceitação cai conforme diminui a renda familiar mensal. Entre os que ganham até dois salários mínimos, somente treze por cento são a favor. Os moradores do norte e do nordeste são os mais resistentes, enquanto os do sudeste são os que melhor aceitam a ideia. A pesquisa revela que a privatização ou participação de capital estrangeiro na Petrobras é fortemente rechaçada, assim como a desestatização da Eletrobras, que o governo pretende concluir até o final do ano que vem. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Sete horas e vinte minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. União Europeia suspende importação de pescado brasileiro a partir do ano que vem. E governo federal começa a calcular o impacto dessa restrição para a economia do país. É daqui a pouco, aqui na noventa e três Pessoal é pra mim não, tá? Compadre Venezido chegou em casa, né? Muito chateado. A gente tem uma empregada pra dormir no trabalho, a pequena chega, vai logo tá pra cama. Cê joga na cama e dorme, é tem, o dia é tem e a noite. E hoje nós vamos falar sobre isto, o direito de empregado doméstico. Primeiro, tudo empregado doméstico tem que ter carteira assinada e ganhar no mínimo um salário mínimo. Que hoje vem ser isto mesmo, setecentos a vinte e quatro conto, não pode pagar menos não. Quer poder mais serviço e fazer pra você, vocês tem, é ganhar no mínimo um salário mínimo até a carteira assinada. O empregado doméstico tem os seus direitos. Epaminonda Gustavo no Escuta Mano, o meu recado, um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Oi amigos, aqui quem fala é Nilson Chaves e Simone Almeida. Então, Coração Sonhadora, o show do dia vinte e oito de dezembro, às oito horas da noite, no Teatro Margarida Esquiva Zapa. Sim, os ingressos já estão antecipados na Amorosa da Gentil, a quarenta reais inteira e vinte reais a meia, mais um quilo de alimento não perecível, que nós vamos doar para o Para a Vida. Esperamos vocês. Apoio Cultura Rede de Comunicação. Você ouve Jornal da Manhã, pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. Trabalho escravo, uma armadilha muito bem planejada. Tem pessoa com quatro meses dentro da fazenda que chora pra vir embora pra rua e ele diz que só sai de lá quando pagar ele. Nunca paga, nunca consegue pagar. Se dividar com ele que nem trinta reais, quarenta reais, trabalha o resto da vida e nunca consegue pagar esse dinheiro na mão dele. Trabalho escravo é crime. Denuncie pelo zero oitocentos zero noventa e um sessenta sessenta. Ministério Público do Trabalho, em defesa dos direitos do trabalhador. Cadastramento biométrico, o futuro de Belém está na conta do Pedro. Olá eleitor de Belém, sou a desembargadora Célia Pinheiro, atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará e convido todos a fazer o cadastramento biométrico eleitoral. Ele é obrigatório, compareça e evite o cancelamento do seu título de eleitor e a possível perda de benefícios sociais. Ler é uma viagem incrível e muito mais gente pode embarcar nessa viagem. Leia e compartilhe. Doe o livro que você já leu pra que alguém leia também. Faça sua doação na sede da cultura, rede de comunicação, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco. Pra saber mais, acesse PA ponto GOV ponto BR barra leitura. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sustentabilidade a SEMAS, manhã de céu parcialmente nublado na região metropolitana de Belém. Ao longo da tarde, previsão de chuvas controvoadas. À noite, o céu segue variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas em pontos isolados. Temperatura do ar com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e quatro graus. No nordeste paraense, o período da manhã com o céu parcialmente nublado, a tarde céu nublado e a previsão de chuvas controvoadas durante a noite, céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas. Temperatura máxima de trinta e mínima de vinte e dois graus. Na ilha do Marajó, manhã com o céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas fracas e isoladas. À tarde, predomínio de céu nublado com chuvas fracas e isoladas. Noite com o céu parcialmente nublado. Temperatura máxima de trinta e dois e mínima de vinte e dois graus. Sete e vinte e cinco, Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Foi sancionada a lei que exige os preços dos produtos vendidos na internet, que esses produtos sejam apresentados de forma clara ao consumidor. As informações com a repórter Fernanda Avenzel da agência rádio web. Está em vigor a lei que exige que os sites divulguem informações claras sobre os produtos à venda. A lei número treze mil quinhentos e quarenta e três foi sancionada na semana passada pelo presidente Michel Temer. O objetivo é estender ao comércio eletrônico uma exigência que já existe nas lojas físicas, a de deixar bem claro qual o preço do produto colocado à venda. Segundo a nova lei, os preços dos produtos têm de ser colocados à vista de maneira ostensiva junto à imagem dos artigos ou descrição dos serviços vendidos. Essas informações precisam estar escritas de maneira legível e o tamanho da fonte não pode ser menor que doze. caso as regras não estejam sendo cumpridas, a orientação é acionar os órgãos de defesa do consumidor. Segundo a consultoria EBIT, o comércio eletrônico no Brasil cresceu sete vírgula cinco por cento no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Avenzel. A União Europeia decidiu suspender a importação de pescado brasileiro a partir do ano que vem. A reportagem de Larissa Mantovan da Agência Rádio Web. O sistema de inspeção e fiscalização agropecuária no Brasil tem fragilidades que ficaram evidentes após a União Europeia decidir suspender a importação de pescados do país. De acordo com o comunicado do Bloco Econômico, foram encontradas falhas na qualidade dos barcos pesqueiros. Esses problemas e exigências da União Europeia tinham sido informadas antes ao governo brasileiro, mas não houve correção. As compras serão suspensas a partir do dia três de janeiro. A Europa é um dos principais consumidores de produtos de pesca brasileira. Em dois mil e quinze comprou nove mil toneladas de pescado e em dois mil e dezesseis sete mil toneladas. Segundo a Associação Brasileira da Piscicultura, o setor movimenta a mais de quatro bilhões de reais por ano e gera emprego para cerca de um milhão de pessoas. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova. Economia e finanças. Estimativa da inflação para este ano tem nova queda e deve fechar dois mil e dezessete em menos de três por cento. A repórter Kelly Oliveira da Rádio Agência Nacional tem os detalhes. O mercado financeiro reduziu pela quinta semana consecutiva a estimativa de inflação que permanece abaixo da meta prestia. A projeção para IPCA, índice nacional de preços ao consumidor amplo, passou desta vez de dois vírgula oitenta e três por cento para dois vírgula setenta e oito por cento. A meta de inflação tem como centro quatro e meio por cento, limite inferior de três por cento e superior de seis por cento. Para dois mil e dezoito, a projeção do mercado financeiro para IPCA caiu de quatro para três vírgula noventa e seis por cento. O principal instrumento usado pelo Banco Central para controlar a inflação é a taxa básica de juros da Selic, atualmente em sete por cento ao ano, o menor nível histórico. A expectativa do mercado financeiro é que a Selic caia ainda mais em dois mil e dezoito, encerrando o período em seis vírgula setenta e cinco por cento ao ano. Da Agência Brasil em Brasília, Kelly Oliveira. Jornal da Manhã, cotações do dia. Vamos aos indicadores econômicos desta quarta-feira com Fabrício Matos. A Bolsa de Valores de São Paulo teve alta de zero vírgula sessenta e nove por cento e começa o dia aos setenta e cinco mil setecentos e sete pontos. O dólar caiu zero vírgula sessenta e um por cento e vale hoje três reais e trinta e um centavos. O euro também teve queda de zero vírgula o oitenta e oito por cento e começa o dia valendo três reais e noventa e dois centavos. Já o grama do ouro vale cento e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos. A poupança com aniversário hoje rende meio por cento. Fabrício Matos, Rede Cultura de Rádio, sete e vinte e nove, Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Muitas tarefas, excesso de responsabilidades e a correria do dia a dia muitas vezes podem causar estresse e ansiedade. E para saber como dar conta de tudo isso sem prejudicar a saúde, acompanhe as dicas de profissionais no Cultura de Saúde de hoje com a repórter Brenda Freitas. Cultura de Saúde. As festas e compromissos de fim de ano às vezes nos deixam estressados e com os nervos a flor da pele. Muitas coisas pra resolver e a pressão do tempo curto acabam nos desestabilizando. A Jéssica Barros é uma das pessoas que está nessa euforia, porém com uma preocupação a mais. Ela vai casar no dia seis de janeiro. A ansiedade e o nervosismo já tomam conta da noiva. Eu tô muito nervosa, apesar de tá tudo sob o controle. Já ontem já foi minha reunião final, mas mesmo assim eu tô bem nervosa, bem ansiosa, mas é ao mesmo tempo de nervosismo, mas uma situação muito boa, muito feliz, mas o nervosismo ele toma conta. Às vezes eu até esqueço que a gente tá no período de Natal e ano novo por conta que parece que só um casamento que vai acontecer. E eu acho que é normal, eu tô nervosa, mas eu tô curtindo cada momentinho. Segundo os estudos da psicologia, a ansiedade é algo normal e muito comum na vida de qualquer ser humano. O problema acaba sendo criado quando esse sentimento cresce por algum motivo. O psicólogo André Assumpção informa como identificar os sintomas de uma ansiedade patológica e alerta que neste caso é melhor procurar um médico. Pra que a gente possa identificar quando essa ansiedade normal se transforma em uma ansiedade patológica, a gente vai obter alguns sintomas que são corporais e emocionais. Geralmente os corporais são suor na mão, tensões musculares, dores de cabeça frequentes, às vezes outras dores no corpo como dores de estômago ou qualquer sintoma que seja muito recorrente, muito frequente e que não tem uma justificativa clínica, fisiológica. E aí isso pode estar ligado a um fator ansioso. Além disso, muita agitação, muito nervosismo, ajuda a pessoa a se sentir um pouco tensa demais, uma tensão que também pode ser fisiológica. Esses são fatores físicos que podem causar ansiedade. Outros fatores emocionais são, geralmente a pessoa sente um aperto no peito, mãos mais crêmulas, acredita estar todo o tempo agitada, sente ser ansiosa por qualquer coisa, notícia, nervosa. Esses são fatores que já consideram ansiedade dentro de um quadro psicopatológico e aí ela é considerada um transtorno de comportamento por isso. Samarone Lacerda é servidor público de profissão, mas além disso ele também trabalha como músico e cantor. Nesse período do ano, quando chegam as festas de Natal e Ano Novo, a agenda de eventos para cumprir é grande. O servidor conta que se esforça para não se estressar. A gente é contratado, a gente tem que estar bem, a gente tem que ir, por exemplo, cantar, tem que cantar bem, tem que estar lá, tem que buscar. Então é até comum já isso assim, né? Essa questão de você está estressado, cansado, mas você precisa estar bem para executar o teu trabalho. Uma medicaçãozinha, né? Mas tomar alguma medicação sem orientação para diminuir o estresse pode prejudicar ainda mais a saúde. A terapeuta holística Gracione Barbosa indica o que é melhor a se fazer nesses momentos de nervosismo, estresse e ansiedade. Uma das coisas mais simples que tem, baratas, o que a gente não paga é a respiração. Então o mecanismo da respiração, ele é primordial para que a gente possa ter essa relação mais ampla com o nosso corpo, claro que com a nossa vida e a gente pode através da respiração melhorar muito a forma como a gente lida com as coisas. No momento de estresse, como nós estamos vivendo agora, se acontece algo com a gente e a gente se aborrece, a primeira coisa que a gente presta atenção que acontece é a nossa respiração ficar entrecortada. A gente não consegue respirar plenamente. Então se a gente não respira, a primeira coisa que acontece, o nosso oxigênio não é levado até o cérebro e o cérebro ele não funciona bem. Então antes de surtar com alguma coisa, traga ao seu dia a dia o movimento da respiração. Faça isso e amplie a harmonização consigo mesmo. A meditação, a yoga e o pilates também são alternativas para quem quer invertir tempo para desestressar. Procure essas alternativas e tenha um bom começo de ano com a vida mais saudável. O Cultura de Saúde volta na próxima semana com mais dicas para você viver melhor. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Cultura de Saúde. Em Belém, sete horas e trinta e quatro minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Tem as notícias do esporte entre os destaques, Remo e Paysandu vão viajar separados para a Copa São Paulo. E hoje tem decisão de futsal da temporada dois mil e dezessete, é daqui a pouco, aqui na noventa e três vírgula sete, a gente volta já. ZYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar, Jornal da Manhã, Tábua das Marés. Em Belém, Maré Baixa, meio de oito, Maré Alta, seis da noite. Em Bragança, Maré Baixa, onze e trinta e cinco da manhã, Maré Alta, cinco e cinquenta e quatro da tarde. Em Mosqueiro, Maré Baixa, dez e quarenta e sete da manhã, Maré Alta, cinco e trinta e seis da tarde. Em Salinas, Marudá e Algodual, Maré Baixa, sete e cinquenta e oito da manhã, Maré Alta, seis e cinquenta e oito da noite. Sete e trinta e cinco. Esporte. Hora de falar de esporte aqui no Jornal da Manhã e entre os destaques, Remo e Paissandu vão viajar separados para a Copa São Paulo e hoje tem decisão de futsal da temporada dois mil e dezessete. Quem traz os detalhes de todas essas informações é ele, Alexandre Santos. Alexandre, muito bom dia. Bom dia pra você e Holanda Kinochita, aquele abraço galera, Erlan Ferreira e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio. Momento do esporte amador. Hoje tem decisão no futsal, categoria principal lá em Altamira. A reportagem é de Manuel dois Santos Alves. Tudo pronto e hoje sai o campeão paraense de futsal da categoria principal. É o jogo da volta entre Tubarão de Vitória do Xingu e Breves pro Labore. O primeiro jogo em Breves, Breves venceu por três a dois e joga pelo empate hoje. A partida desta quarta-feira vai começar às vinte e trinta em Altamira, onde o Tubarão realiza seus jogos. Qualquer uma equipe que ganhe o título deste ano estará ganhando um título inédito, uma vez que esta é a primeira vez que Breves chega a uma final e o Tubarão foi finalista no passado, mas perdeu o título para o Hooligans de Curralinho. O jogador e presidente do Tubarão, o Ronelli, diz como vê a partida desta noite e as chances do Tubarão reverter a vantagem sobre o seu adversário. A gente está em pensamento muito positivo, bastante confiante que iremos fazer um jogo muito melhor do que o jogo em Breves. A gente pode observar no primeiro jogo algumas importantes falhas táticas da equipe de Breves e então nesse sentido a gente precisa trabalhar em cima dessas falhas e procurar ser competente diante desses erros da equipe deles, né? Então a galera está bem focada, está muito confiante que a gente vai fazer um ótimo jogo e se Deus quiser venceremos no tempo normal. Para a gente reverter essa situação adversa é ter mais paciência com a posse de bola, uma coisa que nós não tivemos em Breves e principalmente conseguir êxito em sair na frente do placar. Então acredito que é isso, manter a posse de bala, aproveitar as oportunidades e e ser competentes em concluir o gol, né? Acredito que a gente saindo na frente do placar, isso vai fazer com que eles saiam de trás na sua defesa pra que aí vire um jogo mais mais intenso dentro de quadro. Manoel Alves para a rede de cultura de rádio. Giro pelo mundo da bola. Assinatura do patrocínio do Bamparazão dois mil e dezoito pelo governo do estado só em janeiro. Bruno Barbosa. No início de janeiro vai ser assinado contrato de patrocínio entre o governo do estado e os clubes do campeonato paraense dois mil e dezoito, intermediado pela Federação Paraense de Futebol. Mais uma vez o governo do Pará vai estar apoiando o futebol no nosso estado, futebol profissional, o que ficou já decidido de forma antecipada em reunião que aconteceu na última sexta-feira. Quem conta pra nós é o presidente da Federação Paraense de Futebol, o Adélcio Torres. Houve a reunião com o Begali, né? Que é o chefe da da Casa Civil, representando o governo do estado, com a federação, com a Contelpa, faz o Bamparazão e ficou alinhado e ficou e foi batido o martelo que o campeonato de dois mil e dezoito vai ser igual ao de dois mil e dezessete, com os mesmos moldes que foi feito no dois mil e dezessete, entendeu? Sem aumento de taxa, aí está nada. Nosso campeonato ele começa no dia treze no sábado, eh, com dois jogos no interior e no domingo com o Remo estreando aqui em Belém, no Maguerão Conta, no Valente Rito. A respeito das praças de de esporte dos clubes, nós mandamos já há um mês atrás, as recomendações do termos de de pistoria dos estádios, né? Pra ter os jogos e a gente tá recebendo a maioria da, a maior parte dos clubes tão mandando pra gente dos estádios. Eu acredito que até o início do campeonato não vai ter problema nenhum da. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Desdobramento entre Remo e Paissandu. Os dois times não viajarão mais juntos para a Copa São Paulo de dois a vinte e cinco de janeiro. O Remo já definiu, vai dia vinte e nove, sexta-feira, de ônibus próprio. O Paissandu de ônibus próprio também só falta definir a data. A delegação da Desportiva vai de avião. Paissandu. O Ceará garante que o atacante Leandro Carvalho, cria do Paissandu, que defendeu o time, passa férias em Ico Araci, vai voltar para Fortaleza, Ceará, para disputar a primeira divisão. A diretoria do Paissandu nega tudo e garante que o jogador vai ter que se apresentar de a dois de janeiro na Cruzú, porque tem contrato com o Paissandu até abril. Vamos aguardar. O técnico do sub-vinte, Ailton Costa, ainda não divulgou a relação dos dezessete jogadores que estarão seguindo para a Copa São Paulo. Remo. O atacante Isaac, contratado no final de semana, está em Fortaleza e por problemas de saúde do pai, só vai chegar a capital paraense, dia dois de janeiro, para defender o Remo. Depois da folga para o Natal, todos voltando agora de manhã para treinamento em uma academia da cidade. À tarde, o trabalho será no campo do Seju, que fica ao lado do Manguegrão. No próximo sábado, às quatro da tarde, jogo amistoso em Santa Maria do Pará. O time remista vai enfrentar o time do Castanhal e no dia sete de janeiro, o Remo volta para enfrentar o Castanhal na Cidade Modelo, estádio Maximino Porpino. O time sub-vinte ao comando do técnico João Neto, viaja na próxima sexta-feira para a Copa São Paulo, levando trinta integrantes na delegação. Vinte e dois jogadores, time base para a estreia dia três, diante do América de Minas, às três da tarde, Gemerson, Gustavo, Mateus, Diego e Vanderlei, Gabriel, Negresso e o Anderson, Wallace, João Luiz e Hélio, Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Tá aí o recado do Alexandre Santos. Alexandre, muito obrigada pelas informações, um bom dia e um bom trabalho. Fique sabendo o primeiro, Jornal da Manhã, de segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM. Previsão do tempo. No sudeste paraense, céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas fracas, mas para a porção norte dessa região. Ao longo da tarde, predomínio de céu nublado, com chuvas com intensidade, podendo chegar a moderada, acompanhadas de trovoadas, chuvas, sendo que essas chuvas vão durar até a noite, mas com intensidade mais fraca e de forma isolada. Temperatura máxima de vinte e nove e mínima de vinte e três graus. No sudoeste do estado, durante o período da manhã, predomínio de céu nublado ao longo da tarde, sobre boa parte da região. Chuvas com intensidade podendo chegar a moderada, acompanhadas de trovoadas que vão durar até a noite. Temperatura máxima de trinta e um e mínima de vinte e dois graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, período da manhã, de céu nublado, com chuvas fracas e isoladas. Durante o período da tarde, céu nublado, tendendo a parcialmente nublado e a previsão de mais chuvas fracas. Noite com céu parcialmente nublado. Temperatura máxima de trinta e mínima de vinte e quatro graus. Sete e quarenta e quatro, Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Soltar fogos, fogos de artifícios é uma das maneiras mais comuns de anunciar e comemorar o Natal, Ano Novo e outras festas populares. Mas a tradição nem sempre é agradável aos ouvidos. É isso mesmo, Holanda, principalmente para os animais domésticos. Cães e gatos sofrem com o estresse provocado pelas explosões e precisam de cuidados especiais nessa época, como nos informa o repórter Marcos Aleixo. Final de ano é um perigo para os pets. É que durante as celebrações são disparados fogos de artifício em qualquer lugar, sem levar em consideração o susto dos animais dentro de casa. Este sufoco com a queima de fogos tem provocado estresse e até mortes. Preocupado com isso, a dona de casa Sandra Veira conta que procura um local seguro e até utiliza alguns métodos para proteger duas cadelas. São duas fêmeas, elas ficam bastante agitadas. Então, para evitar maiores danos, maior sofrimento para os animais, o que a gente faz? A gente evita deixá-los só naquele momento de maior euforia, de mais foguetório, a gente procura estar em casa, né? Procura distraídos, com brinquedinho, com carinho, né? Com a nossa presença física, né? Uma é virar lá até o tepudo. E justamente para acalmar os animais, a médica veterinária Ana Cruz recomenda que se utilize algodão nos ouvidos, um local seguro e até mesmo medicação. Levar no seu veterinário e solicitar um calmante que ajuda, colocar algodão dentro do ouvido também, que protege um pouco e botar numa área restrita, no fechado, no ambiente fechado, quarto, uma sala, totalmente fechada, isso também ajuda. Ana Cruz lembra as pessoas que utilizam os fogos artifícios que os animais podem até morrer com um susto dos disparos. O animal pode até vir a óbito, né? Devido a uma parada cardiorrespiratória, animal pode vir a óbito. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Pais antecipam compra do material escolar para evitar sufoco no início do ano. mas é preciso estar atentos a itens abusivos nas listas pedidas pelas instituições. Ouça na reportagem de Yolanda Kinochita. Dois mil e dezessete ainda nem terminou e nas papelarias da cidade já tem pais aproveitando os preços e o baixo movimento para comprar o material escolar do ano que vem. É o caso da professora Liliane Moreira. Além de ser mais barato, eu evito todo o sufoco, né? Porque janeiro é horrível. Alex Souza é gerente de uma papelaria e já adianta que o período de fim de ano é o momento ideal para quem quer economizar e evitar sufoco. O pessoal vindo agora antecipando tem como encontrar o produto mais barato, né? Conforme vai passando o tempo vai vai acabando, vai esgotando e vai ficando mais caro. Para não comprometer a renda familiar, a dona de casa, a Ana Lúcia Albuquerque já comprou à vista parte do material no início deste mês. Inclusive eu compro antecipado, justamente isso pra gente não ter que comprar tudo só de uma vez pra não ficar apertado. Mas além dos preços e do sufoco das compras, os pais devem ficar atentos a itens da lista de material escolar que não podem ser pedidos. Hilton Duranche, presidente da Associação de Pais e Alunos Intermunicipal do Estado do Pará, adianta que já analisou várias listas de escolas da capital e ainda não detectou nenhum pedido abusivo. Até agora eu não detectei abusos, mas o pai deve ficar atento, porque por exemplo, tem muita coisa, por exemplo, material de saúde, nenhum material, negócio de algodão, esparadrapo, essas coisas, gás, o pai não deve comprar, porque a escola tem que ter seu material de primeiro socorro, toalha coletiva. Então tem umas coisas que a gente tem que prestar bem atenção. Então, por exemplo, papel que eles pediu muito, resma de papel, isso aí as escolas já estão conscientizadas, já não pedem, mas pode acontecer. Agora, a gente tem que ficar atento com isso aí. Em caso de dúvidas ou reclamações, o consumidor deve procurar o PROCON ou a Associação de Pais e Alunos Intermunicipal do Estado do Pará, pelo telefone trinta e dois quatro meia sete cinco zero dois. O contato do PROCON é o trinta sete três vinte oito zero sete. Repetindo, trinta sete três vinte oito zero sete. E na programação de dois mil e dezessete com muita música no projeto Som da Maré. Pois é, Erlan, toda a diversidade que existe no Pará em shows que começam hoje. Quem nos conta é o repórter Marcos Aleixo. Hoje até sexta, música de primeira na Estação das Docas com a edição especial do Som da Maré. Grupos conhecidos e novas parcerias foram formadas para esta edição, com sonhos do melhor do regional, samba, além do instrumental. O organizador do evento, Márcio Macedo, detalha a proposta do Som da Maré. Tem por objetivo trazer não só mais espaço pros artistas mostrarem seus trabalhos, como também ter uma vitrine pro público prestigiar a música produzida no estádio. Tem muito músico, muito artista, grande produção, bonita, diversa, é necessário espaço. Pra aquela produção tem que escoar, tem que chegar ao seu público. A banda estrobo está neste contexto. É um dos grupos a se apresentar na programação. Um dos integrantes, Léo Sherman, convida o público para conferir as novidades do som deles. Primeiro a gente tá feliz de fazer dia vinte e oito, né? Na estação, lugar aberto ao público, é de graça pra jovem, pra idosos, pras crianças, isso é muito legal. A gente tá indo testar músicas novas do nosso mundo, tudo isso que tá começando a se matinar na nossa cabeça e a gente tá feliz de poder estar tendo essa oportunidade de sair em Belém, janeiro, dezembro, com vários shows legais e vai ser um peito. Outra atração vai ser o Arraial do Pavulagem. Segundo Ronaldo Silva, vão ser apresentadas na estação as novas músicas do grupo, além do contato com o público que curte o Arraial. Quero dizer pros ouvintes da cultura, quanto que a gente tá esperando esse momento, até porque nós estamos já num processo de finalizar o repertório do disco novo e já vamos mostrar algumas pérolas do disco novo nesse show da Estação das Dogas, que é um lugar maravilhoso. Tenho certeza que esse ambiente que a gente vive de final de ano, pós de Natal e antes do ano novo, é um momento que tá todo mundo a fim mesmo de sair, de botar roupa nova, de ir lá ver os amigos, de conversar um pouquinho. Eu acho que não tem um lugar melhor do que a estação pra gente não sair contra os amigos, mas pra respirar um pouquinho das nossas origens aí, né? De Estação das Dogas de hoje até sexta-feira. Essa edição especial do Festival Som da Maré vai acontecer vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove de dezembro, na Estação das Docas, com a entrada franca e a gente espera todo mundo lá, sempre a partir das dezenove horas. A gente vai ter Estrobo, Arraial Palulagem, Luciano Lobato, a turma do samba fechando a programação no dia vinte e nove, tem um grupo instrumental também chamado Diabastrio e é um negócio muito bom e a gente tá muito empolgado, muito feliz de tá produzindo essa edição especial aí do Som da Maré. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Mercado do Choro leva ao público da Cidade Velha clássicos do estilo genuinamente brasileiro. O projeto que começou em dois mil e treze apresenta o talento de antigos e novos representantes do gênero no Pará. Acompanhe na reportagem de Yolanda Kinochita. Instrumentistas que deixaram o palco de lado e resolveram ficar mais próximos do público. Em praças e mercados como o de São Braz, Jurunas, Francisco Bolônia e Porto do Sal, os músicos chegam, formam uma roda e o choro começa a rolar. Esse é o Mercado do Choro, um projeto que iniciou em dois mil e treze e tem como principal objetivo promover a cena musical, além de chamar a atenção do público para valorização de espaços históricos da cidade. Detalhe a Carla Cabral, que é diretora geral do projeto. De inserir nesses espaços a arte, porque através da arte a gente sabe que existe uma grande potência educativa e uma maneira da gente compartilhar a cultura brasileira fortemente. E ele existe pela paixão, pelos mercados, pelas praças. A gente não apenas faz uma roda como a gente compõe nessas rodas. E lá a gente compartilha com todo mundo um pouco da nossa vivência nessas rodas e o que a gente consegue compor com a troca estabelecida com essas comunidades. O repertório do grupo traz composições criadas nas rodas, além de obras importantes da música instrumental local e nacional. Detalha o clarinetista Tiago Amaral. E o repertório vão ser bem das coisas mais tradicionais, que são tocadas em rodas de choro, em todo o Brasil você encontra, repertório de peixirinha, de acordo bandolim, por exemplo. Há composições notas também, que foram coisas inclusive oriundas do projeto do Mercado do Choro, né? Quando a gente montou o projeto, fez as composições para os locais, e essas músicas também acabam entrando na nossa rotina de apresentações e tudo que a gente toca, a gente vai misturar isso aí, entendeu? Uma roda bem formal. Nesta quarta-feira, a partir das quatro da tarde, o Mercado do Choro vai ocorrer na rua Félix e Roque, bairro Cidade Velha, e Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. Em Belém, são sete horas e cinquenta e cinco minutos, o Jornal da Manhã desta quarta-feira, vinte e sete de dezembro, fica por aqui na apresentação, Yolanda Kinochita e Erlan Ferreira. No áudio, gravação, Paulo Sérgio, Antônio Araújo, Ivo Souza e Heraldo Pereira. Na produção, Joana Melo e Lucélia Fernandes. E os estagiários, Juliana Araújo, Lorena Reis e Rodrigo Avelar. Edição Cássia Nascimento, Cláudio Lobato e Fabrício Matos. Chefia de reportagem, Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos. Coordenação de jornalismo, Alexandre Lins. Coordenação OP Nacional, Adler Souza. Direção de rádio, Beto Fares. Direção geral, Adelaide Oliveira. Vem aí o Conexão Cultura. Outras notícias a partir das dez da manhã, no Informe Cultura. E também nas redes sociais no Twitter, arroba Portal Cultura e no Facebook ponto com barra Jornalismo Cultura. Um bom dia pra você. Excelente quarta-feira e até amanhã. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação. Jornal da Manhã. 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 Jornal da Manhã.